O Parque Estadual da Cantareira, como um todo, tem cerca de 79,2 milhões de metros quadrados de área, abrangendo os municípios de São Paulo, Mairiporã, Caieiras e Guarulhos. Sua maior porção está localizada na zona norte de São Paulo, constituindo um importante remanescente da Mata Atlântica, sendo classificado como uma das maiores florestas urbanas nativas do mundo e declarado parte da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da cidade de São Paulo, pelo Unesco, em 1994. Mostraremos neste vídeo um dos seus núcleos, o Pé da Grande, que possui portaria, bilheteria, guarita, sanitários, audiovisual, anfiteatro, museu, áreas de piquenique e trilhas de interpretação da natureza, permitindo o desenvolvimento de atividades voltadas tanto para o público geral como para o público escolar. Realiza agendamentos todos os semestres para as escolas, agências de ecoturismo, entre outros. As trilhas existentes, que falaremos a seguir, caracterizam-se principalmente por oferecer a oportunidade ao visitante de um contato direto com a Mata Atlântica, mesmo estando apenas 10 quilômetros da Praça da Sé em linha reta, o coração geográfico de São Paulo. São elas a trilha do Bugio, com 370 metros de extensão, onde se podem observar em algumas ocasiões esses símios em suas árvores. A trilha das figueiras, com 920 metros de percurso, onde em suas árvores vivem alguns pássaros, como o Tovacuzu. A trilha da Bica, com 1.381 metros de caminhada suave, circundando uma micro-bacia hidrográfica. A trilha da Pedra Grande, que possui o maior percurso, 9.500 metros, ida e volta. Trata-se de uma antiga estrada que teve seu asfalto preservado. O ponto alto da trilha é a Pedra Grande, a 1.010 metros de altitude, um grande afloramento rochoso de granito, onde, devido a sua posição geográfica, permite que a cidade de São Paulo seja vista do norte para o sul. Em dias claros, pode-se ver trechos da Serra do Mar, além da cidade. O que é que um chino ia se fazer? Estar emprestando meu tempo com você Estar emprestando meu tempo com você Estar emprestando meu tempo com você Wasting my time with you Essa trilha também dá acesso ao Largo das Carpas, agradável área para a prática de exercícios físicos e apreciação dos peixes existentes no lago. I see a blue moon rising, shine down a lonesome me, I guess we just ain't meant to be. Para maiores informações sobre o núcleo Pedra Grande do Parque Estadual da Cantareira, consulte o site www.areasverdesdacidades.com.br Transcrição e Legendas por Quintena Coelho